Grupo Bandeirantes fecha acordo de dois anos para transmitir o Campeonato Mundial de Endurança FIA-VEC. O Grupo Bandeirantes anunciou que transmitirá as provas do Campeonato Mundial de Endurança FIA-VEC nas temporadas de 2024 e 2025, incluindo a prova Rolex 6 horas de São Paulo, etapa de retorno da competição ao Brasil, marcada para os dias, anota aí, 12, 13 e 14 de julho, em Interlagos. O acordo prevê a transmissão de todas as etapas da FIA-VEC, incluindo a famosa 24 horas de Le Mans, pelo canal Bande Esporte, plataformas digitais Bande Play e o canal Esporte na Bande do YouTube. O canal de TV aberta Bande e as rádios do Grupo realizarão cobertura jornalística da temporada, além de flashes ao vivo da etapa brasileira. A estreia do pacote começou ontem, dia 1º de março, com os treinos classificatórios da prova Qatar Airways, 1.812 quilômetros do Qatar, que abrirá a temporada. Conhecido internacionalmente como o campeonato dos carros mais comissados do mundo, o VEC, sigla da World Endurance Championship, anunciou para 2024 a marca de 14 fábricas inscritas, um recorde histórico em todas as competições do esporte a motor. Na pista, desfilam máquinas icônicas, como tecnologia de ponta de marca como Ferrari, Porsche, McLaren, Lamborghini, Aston Martin, BMW, Corvette e Zota Farkin. A prova brasileira será a quinta entre as oito a serem disputadas, sendo realizada logo após as 24 horas de Le Mans, um dos maiores eventos esportivos do mundo e principal corrida de resistência do automobilismo internacional. O Brasil no grid. A lista de inscritos reúne 37 carros, sendo 19 da categoria Hipercar, e 18 da estreante LM GT3, que serão conduzidos por 111 pilotos por serem corridas longas. Os competidores formam trios. Entre eles, dois brasileiros, o paranaense Augusto Farfus e o carioca Nicolas Costa. Também o carismático Valentino Rossi, lendador do motociclismo internacional, que fará sua estreia no Mundial dos Carros Mais Comissados do Mundo. O grid apresenta pilotos de 29 nacionalidades. Veja agora os números gerais deste campeonato. Carros, 37. Modelos e versões diferentes, 18. Fábricas inscritas, 14. Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Zotta Fraschini, Alpine, Renault e Lex. Equipes 24, pilotos 111, nacionalidade 29. Na categoria LM GT3, são carros 18, pilotos 54, equipes 12. Na categoria Hipercar, carros 19, pilotos 57, equipes 12. Cadillac Racing, Porsche, Penske, Motorsport, Toyota, Gazoo Racing, Zotta Fraschini, Hades Team J, BMW M Team, WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corsa, Lamborghini Iron. Veja agora o calendário para 2024. No dia 2 do 3, Qatar Airways, 1.812 quilômetros do Qatar. 21 do 4, 6 horas de Imola, na Itália. 11 do 5, Total Energy, 6 horas de Spa, Francochan, na Bélgica. 15 do 6, 24 horas de Le Mans, França. 14 do 7, Rolex, 6 horas de São Paulo, Brasil. 1 do 9, Lone Star, Le Mans, Estados Unidos. 15 do 9, 6 horas de Fuji, no Japão. 2 do 11, Bapco, Energia, 8 horas de Bahrain, Bahrain.